Oi gente! Estamos aqui num cenário diferente porque o vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Hoje eu trago pra vocês uma receita muito fácil de um pudim de micro-ondas. E assim gente, quando eu falo que é fácil, é fácil mesmo. Porque eu não sei cozinhar praticamente nada e eu quero começar a aprender aí coisas novas, coisas diferentes e vou compartilhando tudo com vocês aqui em vídeo, entendeu? Esse primeiro vídeo aqui, dessa minha aventura, é uma receita muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Mas é legal porque fica muito gostoso, usa poucos ingredientes e é muito rápido de fazer. Então se vocês gostarem, clica aí no gostei, tá bom? Vamos lá! E você vai precisar de um ovo, 130ml de leite, 130ml de leite condensado, meia colher de chá de essência de baunilha e açúcar. Vou começar aqui pegando um recipiente. A gente vai colocar um ovo, aí você já cheira pra ver se tá tudo certo com o ovo. Esse aqui tá beleza. E aí você vai adicionar 130ml de leite. Aí você junta aqui com o ovo. Gente, parece besteira, mas sempre coloquem o ovo primeiro, porque já aconteceu, deu tipo colocar todos os ingredientes e aí depois vem com o ovo e o ovo tá... Como que fala? O ovo choco, né? O ovo tá choco. É a mesma medida, gente, do leite condensado, 130ml. Vamos lá. Aí você pega uma faca, tá bom. Nossa, gente, calma. Tenho medo dessa faca. Nossa, esse leite condensado tá me dando água na boca. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí aqui, ó, esse aqui você vem, ó, bota aqui. E faz assim, ó. Aí agora eu vou colocar meia colherzinha, assim, de essência de baunilha. Uau! Gente, isso aqui tá parecendo um experimento científico. Mas isso daí, gente, é opcional. Se você não tiver essência de baunilha na sua casa, não precisa colocar que também vai dar certo. Aí você vai misturar tudo isso até ficar homogêneo. Se você tiver uma batedeira também funciona. Ah, se vocês quiserem receitinhas saudáveis também, né? Porque como vocês viram aí, eu tô tentando ter uma educação melhor, né? No final de semana a gente come um pudim desse e aí depois a gente dá uma equilibrada. Mas se vocês quiserem algumas receitinhas saudáveis, eu posso trazer aqui pra vocês. Ah, dá pra fazer esse aqui meio saudável também. Sem se substituir o... Igual aquela melangiu lá. Você pode substituir o leite condensado por granola, por aveia, por linhaça. Você faz um gelzinho de linhaça. Hum, hum, gente, o cheiro tá bom. E se você quiser, você pode coar, tá bom? Essa misturinha aqui pra tirar essas pelinhas assim do ovo. Agora eu vou pegar essa caneca aqui. Aí você pode pegar também qualquer recipiente de lousa, assim. E aí você enche metade da caneca. Eu não vou encher a caneca inteira porque senão vai transbordar. E agora a gente vai colocar um minuto no microondas. Aí a gente deixa lá por um minuto. E aí você vai olhando. Se precisar, você coloca mais 30 segundos. Depois coloca mais 30. Mas olhando assim, ele vai ficar meio molengo mesmo. Mas se tiver muito, muito, muito molengo, você coloca mais 30 segundos. Vamos ver. Vou botar mais 30 segundos. E, gente, tudo depende também da potência, né, do microondas. Uh! Acho que foi ele. Tava, assim, já fazendo um barulhinho meio engraçado. Gente, eu achei que tava meio molengo. Eu coloquei ele mais 15 segundos e vamos ver. A potência desse microondas não é tão boa. Então eu tive que colocar por uns 2 minutos e pouco. Quase 2 minutos e meio. E agora eu vou levar pra geladeira. Agora a gente vai fazer a calda. Eu vou adicionar aqui 4 colheres de açúcar. Aí agora eu vou adicionar um pouquinho de água. Não pode ser muito porque tem que fazer aquela calda, assim, bem caramelizada, sabe? E vou mexendo bem. Aí eu vou adicionar um pouquinho mais de essência de baunilha pra dar aquela corzinha, assim, da calda do pudim. E também pra dar aquele gostinho a mais. E agora eu vou levar por 1 minuto no microondas. Depois, se precisar, eu vou adicionando mais. Vou colocar mais 1 minuto. Hum, agora sim! Então o que vamos fazer? Vamos pegar o nosso pudim. Vou colocar nesta vasilhinha muito fofinha. Tchã, 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 tchã! Oh, que gracinha! Essa calda não deu certo. Voltei. Gente, deixa eu contar o que aconteceu pra vocês. O pudim tinha ficado perfeito. Mas aí a calda, a gente colocou pouca água. Daí virou um negócio, assim, muito puxento. Que na hora que eu coloquei na boca, eu tava custando mastigar. E aí eu fiz outro pudim aqui, bonitinho, a mesma receita. Deu super certo. E a calda eu fiz de forma diferente. Eu coloquei 4 colheres bem cheias de açúcar. 50 ml de água. E adicionei também um pouco da essência de baunilha. Pra dar essa corzinha aqui mais, da cor da calda do pudim mesmo. E aí eu levei no microondas por aproximadamente 4 minutos. Porque como eu falei pra vocês, a potência do microondas aqui não é tão bom. Mas você coloca 1 minuto e depois vai vendo. Então agora vamos jogar a calda aqui. Nossa, agora isso é um pudim, gente. E foi esse o nosso pudimzinho, gente. Testei aqui junto com vocês. E no final deu tudo certo. Mas se eu fosse usar outra vez, com certeza eu já acertaria de primeira tudo certinho. Ah, e uma dica. Eu não gostei muito da essência de baunilha. Eu acho que se fosse só a calda, só com água e açúcar mesmo, normal. Pra mim eu acho que ia ficar mais gostoso. Não ia ficar tanto parecido com pudim, né? Porque a calda ia ficar bem clarinha. Mas eu ia achar mais gostosa. Peçem aí na casa de vocês e me contem. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me contem aqui nos comentários. E deixem sugestões também de receitas que vocês querem ver por aqui. Esses dias eu fiz um omelete de forno que ficou uma delícia. E que também é muito fácil. Então se vocês quiserem, eu posso fazer receita pra vocês. E é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!